Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Por mais que possa parecer raro na história do futebol, existem inúmeros casos de zagueiros que conseguiram marcar três gols em uma única partida, o famoso hat-trick. Aqui no Brasil mesmo, por exemplo, tivemos o caso de Hever no Atlético Mineiro, que em março de 2013 balançou as redes três vezes em um jogo contra o América Mineiro, valido pelo campeonato estadual. Mas para o vídeo de hoje, o canal resolveu trazer um caso que realmente tem tudo para entrar no livro dos recordes. Na oportunidade, vamos falar da façanha de um zagueiro da terceira divisão da Irlanda do Norte, que há poucas semanas conseguiu a proeza de marcar quatro gols em uma única partida. Confere só! No último dia 24 de janeiro, em jogo válido pela sétima rodada da terceira divisão da Irlanda do Norte, o Bailey McCash Rangers venceu o Dollingstown por 4 a 2. Por não ser um placar tão anormal, e também por ser um jogo de uma competição pouco conhecida, essa vitória praticamente passou desapercebida na mídia, tanto que vasculhando na internet existem pouquíssimas notícias publicadas sobre o episódio. Mas, ao analisar a súmula do jogo meio que por acaso, acabei descobrindo um fato muito inusitado. Todos os quatro gols marcados pelo Bailey McCash Rangers foram feitos por um zagueiro. Pois bem, o autor da façanha foi Jordan Morrison, de 26 anos. Infelizmente, como não houve uma transmissão oficial do jogo, não existem vídeos dos quatro gols de Morrison. Mas, com base na súmula e em informações de alguns sites, podemos descobrir os detalhes dos gols. Ele marcou o primeiro de pênalti aos 32 minutos do primeiro tempo, quando a partida estava 1 a 0 para o Dollingstown. Depois, balançou as redes aos cinco minutos do segundo tempo, empatando a partida em 2 a 2. E, por fim, marcou os outros dois gols, também em cobrança de pênalti, aos 8 e 15 minutos do segundo tempo. Procurando na internet, realmente eu não consegui confirmar se Jordan Morrison é o primeiro zagueiro da história a marcar quatro gols em uma única partida. Porém, de qualquer forma, esse registro é algo que merece ser destacado. Por mais que não tenha tido uma carreira brilhante até agora, Jordan Morrison é um daqueles personagens que os fãs do futebol alternativo precisam conhecer. Nascido em Lisboa, uma pequena cidade no sudeste da Irlanda do Norte, ele começou sua carreira no Dundela, um clube semiprofissional do país. Mas, há um pouco mais de três anos, mudou-se para o Belimacash Rangers, sua equipe de coração. Levado pelo avô, que atualmente ocupa um dos cargos na diretoria, o zagueiro rapidamente virou um dos pilares da defesa. E, na temporada passada, fez história ao ajudar a equipe a conseguir, pela primeira vez na história, uma vaga na terceira divisão norte-irlandesa. E agora, além de capitão, ele curiosamente tem sido um dos principais artilheiros na ótima campanha nessa nova divisão, com incríveis 10 gols em 16 jogos. Nesse momento, o Belimacash Rangers é o líder da tabela, com 37 pontos, 3 a mais que o vice Bangor. Se você gostou do vídeo e é um fã do futebol alternativo, mas ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva agora mesmo no Gol de Canela. Até mais!